Pessoa, tudo bem com vocês? Mais um vídeo da Reiros aqui na conta nova, né? Sam Jr. Estou fazendo uns progressos aí, bem legais até. Inclusive eu recebi a nova avatar especial, né? Por conta do meu aniversário, entre aspas. Mas, consegui. Eu não sei se eu vou colocar esse avatar aí, vou deixar ele aí por enquanto, né? Porque ele é um bebezinho, né? Porque, né? É bem parecido. É um bebê a conta ainda, então tá de boas. E, o que eu vou fazer? Tem que continuar os progressos, né? Embora eu não tenha conseguido muita coisa, né? Infelizmente, eu acabei ficando preso, inclusive, aqui nessa última fase aqui. Deixa eu até mostrar pra vocês como eu não consigo passar disso aqui. Claro, porque o time não tá bom, né? É, precisa melhorar o time um pouco mais. Só com isso aqui é meio difícil. Mas, só porque eu falei, eu vou ganhar. Só porque eu falei, eu ganhei. Ok, tá bom. É, é isso aí, eu venci. Eu achei que eu ia ter que me melhorar. Melhorar. Eu achei que eu teria que melhorar ainda mais o meu time para vencer. Mas, não. Pelo visto, foi mais fácil do que eu pensei. Caramba, por essa eu não esperava. Sério mesmo. É, bom, mas então é só fazer isso aqui mais off mesmo. Porque, como eu falei, isso aqui não dá pra pular, então é muito chato. Realmente, eu não tô afim de fazer vocês passarem por isso. Deixa eu ver o que mais que libera aqui. Não libera mais nada. Só isso aqui que é na arena também. Arena, time grátis. Eu quase nunca luto nisso aqui, então eu não tô nem aí. Então. Obrigado, jogo. Mas eu não vou comprar nada. Eu recebi aí umas recompensas. Essas são as recompensas diárias? Essas são as recompensas diárias que eu não recolhi. Olha só que loucura. Essas são as recompensas da taberna. Ah, tem mais uma aqui, ó. Aqui. Sempre que vocês tiverem os pergaminhos rosas, gastem aqui nas missões pessoais. E os pergaminhos azuis, vocês gastem nas missões em equipe. Ok? Fica isso aí de dica pra vocês. Eu tenho que coletar os coraçõezinhos que eu recebi. Não tem ninguém na minha lista. Opa. Eu quero vir aqui. Admir. E adicionar as pessoas. Isso aqui é muito importante. Não se esqueçam de adicionar as pessoas. Mesmo que seja... Agora, no começo, não tem muito problema. Você tem que adicionar mesmo as pessoas. Tem que mesmo adicionar as pessoas. É meio que obrigatório. Porque senão você não consegue fazer as coisas... As missões de... De... Você não consegue fazer as missões de... De corações, né? Você precisa de no mínimo cinco pra fazer isso. Ah, o que mais que eu tenho que fazer aqui? Ah, é. Tem que lutar. Eu não sei se eu vou ficar lutando aqui na arena, tá? Eu até liberei essa arena das estrelas, mas não vai adiantar. Meu time é muito ruim. Não tem como eu fazer alguma coisa aqui dentro. Se você estiver desafiando o adversário quando a temporada terminar, o desafio será encerrado automaticamente quando você não ganhar pontos. Então, não tem por que eu lutar. Ou até tem, mas eu não vou fazer isso. Por quê? O que eu pretendo fazer? Eu quero melhorar esse time um pouquinho. Porque eu preciso passar... Aqui... É, por enquanto eu só tenho essas coisas ruins aqui, mas... Vamos colocando no time, porque eu quero passar... Mais fases aqui na torre de esquecimento. É lá onde boa parte dos recursos vem. Obtenho um herói de seis estrelas, mas pra isso eu já tenho a cópia da garuda, né? Então tava de boas, é isso mesmo que eu precisava. Cópia da garuda. Os fantoches. Isso aqui eu vou liberar também, porque tô no começo do jogo, eu preciso de mais heróis. Libera tudo. Valéria. Esse bichinho que eu não lembro. O Mirko. Que no vídeo passado eu lembrei do nome dele. Aqui? Cadê a garuda? Cadê a garuda? Tá aqui. Não, não, não. De nove estrelas, não. De seis estrelas. Onde ela... Aqui. Seleciona mais forte. Seleciona mais fraca. Selecionei quatro bonecos que... Opa! Será que eu gasto? Pera aí. Não tem nenhum personagem aqui que eu possa estar usando como sacrifício. Não. Poxa vida. E agora? O que que eu vou fazer? Ai meu Deus do céu. Não, pera um pouquinho. Deixa eu lutar aqui. Deixa eu ver se eu consigo uma cópia boa aí. Eu não tenho monstro ainda. Que saco. Mas eu não consigo passar. Ah, infelizmente. Obrigado por ter vindo aqui, Malassa. Mas você vai ser usado como sacrifício. Não tem o que fazer. Isso aqui vocês não podem ter medo também. Se o herói é ruim, que nem a Malassa, não tenha problema em querer sacrificar ela para fazer um herói melhor, mais forte. Não tenha medo disso. Obrigado, jogo. Bom que a gente vai coletando muito mais recompensas e tudo mais. Então, isso é bom. Ok. Melhor em um herói ter 140. Tá, isso aqui também é de boas. Eu espero ter o suficiente já. De ouro e tudo mais. Troca. Não tenho. Tá, isso aqui eu consigo mais para frente. O que é isso? Olha só, estou com o set completo agora. Beleza. Colocar aqui. Colocar aqui. Colocar aqui. E agora que vem a pergunta. Quem que eu vou usar? O Mirage eu não vou usar. Nem a pau. Herói ruim. Não presta. Talvez eu use a Léria. Ou eu volto com Fanela. Só que a Léria... Ela reduz o ataque dos inimigos. O que é legal. Mas ela é daquele tipo de personagem que dá mais dano contra um de certo tipo. Isso aqui geralmente é ruim. Mas isso aqui de roubar 18% do ataque. Interessante. Faz o inimigo dar menos dano. Mas ainda assim eu acho que eu prefiro Fanela. Por causa... Para causar petrificação. Embora é só contra guerreiros. É. Mas ainda assim, né? Mas sinceramente... Acho que eu vou ter que usar esse nojento aqui. Dando do ataque inimigos aleatório na linha de trás. É só por causa do sangramento. Porque o sangramento dele é em qualquer um, né? Inclusive, na minha conta principal, Mirage foi o primeiro herói que eu fiz. É. Primeiro herói. Seis estrelas, no caso. Eu lembro que quando eu joguei, eu demorei... Quanto tempo, talvez? Acho que eu... Demorei bastante tempo para criar um herói. Deixa eu inclusive dar uma evoluída nele só para ele ficar para frente. E esse Edgar também vou dar uma evoluidinha nele rapidão. Só para ele ficar para frente. Aí. Sobe aqui. É isso aí. Beleza. Eu preciso passar na torre do esquecimento, cara. Deixa eu pensar. Tá. Acho que essa informação está boa. Bora. Isso aqui você só vai clicando no celular ali, né? Que é aqui em cima. Clica aqui no próximo. Aí você só vai clicando, clicando, clicando e vai pulando as batalhas. Porque realmente, ninguém merece ficar assistindo todas as 650 batalhas que você vai ter que fazer aqui dentro. Porque sim, para quem não sabe, se você está chegando agora, a torre do esquecimento tem 650 andares. Quanto mais alto, né? Logicamente vai ficando mais difícil. Deixa eu ver... Deixa eu ver... O que eu perdi aqui. Ah, tá. Por causa do... Opa. Por causa do dano prolongado. Se a garota desse mais uma habilidade, eu tinha matado. Ok, mas não tem tanto problema. Já passei bastante. Tá, o que eu tenho que fazer agora? Ir na Ilha Celestial. Isso é importante. Nunca esqueça de vir na Ilha Celestial na sua missãozinha. Para não deixar acumular aquelas âncoras ali em cima, tá? Se deixar acumular, vocês estão perdendo recursos. Então nunca deixa isso aqui acumular. Importante, também, né? Como vocês já viram nos outros vídeos. Colocar sempre o time como o último. Na hora que você seleciona o time para enfrentar os times inimigos, você coloca o seu time no último ali. Isso é super importante. Isso que daí você consegue enfrentar... Tá lutando melhor. Aqui na Torre de Vigia eu tava aumentando ela, mas eu fiz um erro, né? Eu não devia ter aumentado a Torre de Vigia. Outra coisa que eu tenho que fazer é colocar esses edifícios de... De ganhar recursos. Que na semana passada eu não fiz. E isso aqui é super importante. Super importante mesmo. Esses edifícios de recursos, vocês colocam em todos, tá? Não tem problema. Coloquem em todos. Juntem aí a quantidade de dinheiro que vocês precisam, necessariamente, né? Para estar fazendo. E coloquem em todos. Mas, para melhorar, vocês têm que melhorar os... Primeiro, né? Em ordem. As de gema. Depois, as de ouro. Depois, as de pedras do caos. E, por último, as de poeira... De poeira, é pó mágico, né? De pó mágico. Eu ia falar poeira estelar, mas não. Poeira estelar é outro recurso. A fornalha vocês não precisam agora. Não é tão importante. E essas outras coisas aqui é interessante. Mas, por enquanto, não precisa. Isso aqui é só para fazer. Só para aumentar o... Como é que chama? Prosperidade do lugar. Então, acaba que não é tão necessário. Por enquanto. Por que eu digo para aumentar a gema? Porque... Gema, né, gente? Gema é super importante nesse jogo. Um dos recursos mais importantes. O que que eu... Ai, eu cliquei errado, tá? Gema é o recurso mais importante desse jogo. Então, você precisa ter bastante gema. Precisa muito. Depois, ouro. Claro que logo no começo, né? Você não vai ter tanto ouro para aumentar isso aqui, né? Conforme vai passando o tempo e tudo mais. Você vai ter um bom gasto aqui para aumentar isso aqui. Mas, ao longo do tempo, né? Se você for jogar isso aqui durante muito tempo. Você vai ter um retorno bem alto, né? Digamos que a escala disso aqui para você receber o retorno não é tão alta agora, sabe? Ela demora um pouco até você começar a receber o que você já gastou investindo. Mas, sim, é muito importante você aumentar essas duas aqui primeiro. Primeiro, minas de joias. Depois, o ouro. Depois, você pode aumentar pedras do vazio, né? Ou também, ou melhorar a pó mágica, né? Mas, tipo, se você é um jogador. Que é iniciante. E não tá... É... E não tá fazendo errado, né? Tipo, evoluir vários heróis ao mesmo tempo. Tá evoluindo um herói só. Você tá fazendo certo, né? Que é o negócio, tipo... Evoluir um herói certo. E talvez você nem precise tanto de pó mágico. Porque você não vai usar tanto. Agora, no começo. Então, por exemplo. Tipo, na minha conta, por exemplo. Que é o principal. Eu nem gasto tanto pó mágico. Né? Não tenho tantos heróis para ficar dividindo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não consegui o suficiente. Não. Ai, adivinha o que eu vou ter que fazer, então. Pois é. Lutar na campanha. Que saco. Mas outra coisa que eu vou fazer. Que eu não tinha feito. Eu tinha que ter lutado aqui, ó. E eu esqueci. Mas hoje ela volta. Então, hoje eu vou conseguir lutar. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa para fazer aqui. Eu acho que no mercado eu já comprei tudo que eu tinha que comprar. É. Sempre comprando Orbs do Profeta. Sempre comprando... É... Esses... Bilhetes de Arena. Só que os que valem dinheiro. Sempre comprar heróis de 4 estrelas. E também, né? É importante você estar comprando também heróis de 3 estrelas. Claro que eu sei que é muito caro. Então, se você não pode comprar, não está podendo, não compre. Ah, comprei. Comprar isso aqui também, né? Espírito. Mas o espírito só que custa um milhão. Pode ser também que você seja bom, sabe? Dependendo do que você está fazendo. Eu comprei só para aumentar um pouquinho ainda mais a garuda aqui, né? Eu achei que ia servir um pouco mais, mas... Não serviu. Mas é que aumentar sempre um pouco o herói mais para frente, né? No futuro, aquilo ali vai acabar sendo bem escasso. Porque aquilo ali, vocês podem ver aqui, ó. Por enquanto, para aumentar, você gasta mais ouro do que espírito. Mas, se você não sabe, para aumentar um herói de... Assim, tipo, normal, assim, né? De nível 1 ali, 5 estrelas. Para E5, né? Que é o 15 estrelas. E 350 de nível, que é o nível máximo que você tem. Você tem que gastar praticamente um bilhão de espírito. Enquanto ouro, você vai precisar no máximo de 400 mil. 400 milhões, quer dizer. Então, tipo, você já vê. 400 milhões de ouro já é bastante. Tu imagina um bilhão de espírito. É alto o valor. Inclusive, falando nisso. Tem um evento aqui, ó. Espaços partidos. Esse evento é super importante para você estar recebendo, né? Tanto ouro quanto espírito. Mas, com esse time que eu tenho. Não dá para passar nem da primeira fase. Que dirá segunda, terceira, quarta e quinta. Não dá para passar dessas fases. Aqui você precisa ter realmente um time bem fortinho para fazer. Não é uma coisa tão simples. É... Aqui nessa conta. Eu volto para mostrar para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostado dessa série, né? Deixe aí o seu joinha nesse vídeo. Para mostrar que você, tipo, realmente está gostando dessa série, né? E aí, para eu poder continuar ela, né? Porque ela toma um bom tempo, né? Porque além de eu ter que cuidar da minha conta. Da conta dos inscritos, né? Para fazer os vídeos e tudo mais. Vou ter que cuidar de mais essa. Então, né? É... E aí... E aí... E aí...